Deixa-me só dizer que eu fico sempre um bocadinho embaraçado de responder estas coisas, porque eu não tenho uma resposta. Eu olho para as coisas, está a ir por aqui, está a ir por aqui. Agora, qual é a solução? O que é que vai acontecer de facto à televisão? Se eu soubesse... Temos isso tudo, é verdade. Mas temos um tal mercado pequenino. Agora, na peça que estou a fazer, umas coisas que eu digo, vês aqui a Espanha, vês a loja da Google em Espanha. Online. Deve ter, à vontade, cinco, seis, sete, oito vezes mais produtos do que eles vendem em Portugal. E se for para a Inglaterra, ida, ida, aumentas ainda mais. E eu tive-me uma feira agora em Espanha, que, por acaso, a Google via Android tinha lá muita coisa exposta. A pessoa olha para mim. Vou à loja da Google, tenho a Chromecast. E isso mostra um bocadinho a importância que estes gigantes dão a Portugal. os mordomos virtuais, que é a grande tendência. Neste momento há tudo de fazer mordomos virtuais. Já mordomos virtuais há mais. Uma peça que já dizia, aquilo é... Alexa, não sei o quê. High City, não sei o que mais. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Há bocadinho, pronto. High City já disparou. Já havia um que estava a dizer High Mercedes. Ei! Pronto, mas para dizer o quê? Não há nenhum em Português de Portugal. Ou seja, agora estou a fazer advogado do diabo. E dá bocadinho que estamos no melhor dos mundos e Portugal está muito bem colocado nesse mundo. Normalmente, em termos de desenvolvimento, ali nos 25, não é? Isto são 200 países. Sendo que, ainda por cima, é mesmo uma pirâmide. Ou seja, pouquichinhos, mais uma vez, as leis são sempre as mesmas. Pouquichinhos, muito bem, não é? Pois aquilo vai alargando, 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 alargando. Os 25 estão aqui. Tudo isto está muito pior do que nós. Mas muito piora. Mas muito piora. E continua a estar melhor do que alguma vez esteve na história da humanidade, que é uma coisa curiosa.